Prefeitura lança no Museu de Arte do Rio o programa Geração Transformadora. A ideia é estimular a participação dos jovens cariocas na criação de soluções para a garantia dos direitos dessa parcela da população. O evento faz parte de uma série de ações que celebram o mês da juventude. O município do Rio tem cerca de 1 milhão e meio de pessoas entre 15 e 29 anos. E uma das metas da Prefeitura é estimular a participação dos jovens cariocas na criação de soluções para a garantia dos seus direitos a partir da inovação e do fortalecimento do protagonismo. Aproveitando a celebração do Dia Nacional e Internacional da Juventude, comemorado em 12 de agosto, a Secretaria Municipal da Juventude Carioca vem fazendo uma série de eventos ao longo deste mês. Nesta quinta-feira, foi lançado aqui no Museu de Arte do Rio o programa Geração Transformadora, que pretende atingir 70 mil jovens entre 14 e 29 anos até 2024. O programa é desenvolvido em parceria com outras nove secretarias municipais. O secretário municipal de meio ambiente lembrou da importância de inserir a juventude na discussão dos problemas ambientais e da emergência climática na cidade. Acho que é muito oportuno que a gente consiga unir a agenda de formação, de capacitação da juventude, de um lado, com colocar no centro do debate a formação em mudanças climáticas, a formação de forma que a agenda ambiental esteja no centro. O secretário municipal da juventude carioca destacou que a prefeitura tem feito diagnósticos sobre os problemas mais ligados aos jovens. O programa Geração Transformadora está dividido em dois projetos, o Lab Juve Rio e o Sementes do Amanhã. O Lab Juve Rio é um laboratório de mediação sociopolítica. Significa que são ágoras, espaços de debates permanentes e que os jovens vão estar recebendo bolsa para estar naquele espaço debatendo cidade. O Sementes do Amanhã já está mais ligado à agenda 2030, é um espaço de debate de justiça ambiental. A gente quer que os jovens, no modelo de design think, que eles tenham espaço de debate sobre justiça ambiental e que a todo momento eles sejam provocados a trazer uma solução para a agenda 2030. Em setembro, a Secretaria da Juventude começa a escolher as organizações sociais que vão gerir o programa. Em novembro, começam as inscrições e os cursos. Para o prefeito Eduardo Paes, as consequências da pandemia trouxeram a necessidade de ações rápidas em que os jovens precisam ser incluídos. A pandemia teve um impacto muito grande, no aumento da desigualdade, não aumenta o desemprego, mas quando você olha para a população mais jovem, principalmente a população mais jovem da periferia, da favela, ela foi muito mais impactada. Então, a gente tem construído, a partir da criação da Secretaria da Juventude, um conjunto importante de políticas públicas que nós entendemos necessárias para que a gente possa tirar essas pessoas de uma situação ruim.